Escuta aqui, que coisa linda, eu amo essa passagem na Bíblia, Lucas capítulo 12. Dirigindo-se aos seus discípulos, Jesus acrescentou. Portanto, eu lhes digo, Jesus começou a falar agora. Deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. Não se preocupem com as suas próprias vidas quanto ao que comer, nem com seus próprios corpos quanto ao que vestir. A vida é mais importante do que a comida, e o corpo muito mais do que as roupas. Observem os corvos, não semeiam nem colhem, não tem armazéns nem celeiros. Contudo, Deus alimenta eles. E vocês? Vocês têm muito mais valor do que eles. Aí ele faz uma pergunta e olha que pergunta interessante. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Visto que vocês não podem fazer sequer uma coisa tão pequena, por que se preocupar com o restante? Observem como crescem os lírios. Eles não trabalham e nem tecem. Contudo, eu lhes digo, que nem Salomão em todo o seu esplendor se vestiu como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada ao fogo, quanto mais vestirá vocês, homens de pequena fé? Aí Jesus começa agora a aconselhar. Lucas 12, eu li a partir do versículo 22. Que o Senhor Jesus já tenha falado ao seu coração aqui nessa leitura. Mas eu quero falar mais um pouco. Amado ou amada do Senhor, Jesus é lindo demais, né? E eu gosto de, na palavra de Deus, perceber o quanto Ele se importa com todas as coisas que a gente sente e pensa. Você consegue entender aqui Jesus, percebendo o que você sente? Jesus percebendo as suas preocupações? As preocupações que você acordou hoje, pensando em todas elas e você não acordou muito bem por causa disso. Quem sabe ontem você foi dormir preocupado? Você já teve uma noite péssima porque você dormiu pensando nessas preocupações. O teu sono não é um sono de qualidade, é um sono intranquilo. Você não consegue chegar ao estágio profundo do sono porque você sempre está perturbado, se acordando, se acordando o tempo todo de madrugada. Aí você não dorme bem, você acorda mal e continua remoendo esses pensamentos, essas preocupações da vida que Jesus fala aqui. Só que Jesus está aí bradando, está aqui bradando. Dizendo, ei filho, desperta aqui para o meu cuidado, porque você está se desgastando. E eu gosto de sentir Jesus se importando comigo. E a palavra de Deus, ela faz questão de me demonstrar esse amor através do cuidado dele. Deus é Deus que para a chuva a teu favor. Deus é Deus que quebra o coração de pedra de alguém ao teu favor. Deus é Deus que tira o sono do rei ao teu favor. Deus é Deus que vai fazer alguém se levantar e pedir perdão a você. Para trabalhar em teu favor, para aliviar o teu coração. Deus é Deus que vai agoniar, aleluia, o coração. Eu estou falando aqui bem nordestinamente, que vai sacudir, que vai dar um saculejo no coração de alguém importante ao teu favor. Tira o sono mesmo. Então, ele faz isso tudo, ele trabalha por mim e por você. E nessa manhã ele está olhando. Ele olha para mim. Ele vê tudo que eu estou sentindo. E ele se importa. Ele se importa, amado. Ei, você está me ouvindo? O Senhor, ele se importa com você. E aí ele começa agora a conversar. Da mesma forma que ele se importava com aqueles homens que caminhavam com ele. E ele queria ensinar lições preciosíssimas. Ele também conversa com você nessa manhã aqui, através das umbras sonoras da Rádio Novas de Paz. E ele começa a falar assim, ó, minha filha, ei, escuta Deus falando agora, meu filho. Não se preocupe com as suas próprias vidas. Quanto que você vai comer? Nem com o seu próprio corpo, quanto que você vai vestir? E essa palavra, ela chega numa época muito propícia. Hoje é dia 6 de dezembro. Estamos em uma época de muitas festividades. Estamos numa época de confraternizações na empresa, na vizinhança, na igreja, em família. É tanta festa, né? Glória a Deus, é bom, festa, é maravilhoso. Jesus, eu mesmo quero preparar uma festa esse final de ano com a minha família. Quero comer. Comer é bom demais. Jesus não está dizendo aqui para a gente não fazer festa não, até porque Jesus gostava de festa. Jesus gostava de comer e de beber. Jesus, quando ele estava ali, numa multidão, aí os discípulos fizeram, ó Jesus, despede esse povo. Aí Jesus fez, eu vou despedir o povo sem dar comida a eles, falou nada. Aí Jesus vai e multiplica ali os pães e os peixes e dá comida ao povo. E Jesus gostava de comer e gostava de ver o povo de bucho cheio, como diz o nordestino. Mas veja, não é isso que Jesus está falando. Ele está falando aqui sobre se preocupar com isso. Ficar, deixar essas preocupações te dominarem. E ele cita as preocupações mais comuns, que é a preocupação com comida e com roupa. E por isso que eu estou falando que é uma época propícia onde todo mundo está muito focado nisso. Vai no shopping agora, o shopping está super lotado. As pessoas estão extremamente preocupadas com o que eu vou vestir. Não tem dinheiro, mas estoura o cartão mesmo. Vamos comprar roupa. Porque eu quero estar bem apresentável. Tem a confraternização A, B, C, D, ali, ali e lá. Então vamos comprar roupa, vamos ficar bem bonitos. E se tiver que comprar comida, a gente vai botar para quebrar também. Vai ter muita comida. E quem não pode fazer isso? Aí fica atormentado, fica acabado. Aí Jesus diz assim, ei, para, acorda. A tua preocupação deve estar com o que, deve estar focada naquilo que está lá dentro. Olha o que ele diz aqui. A vida é muito mais importante do que a comida e o corpo, muito mais do que as roupas. Ele está dizendo assim, tira os olhos do que não é importante e foca no que é importante. Aí está você aí triste, porque quem sabe você não conseguiu. Você não conseguiu comprar o que você queria comprar. Você não conseguiu estar do jeito que você queria estar. Eu sei que toda mãe gostaria muito de ter comprado roupas à vontade para os seus filhos. Estamos vivendo uma época muito difícil, onde o desemprego tem crescido. Principalmente aqui em Pernambuco, o índice de pobreza aumentou absurdamente. E muita gente tem se sentido num momento complicado, difícil. E como ser humano, a gente sofre com isso. Sofre. Mas aí a palavra de Deus, ela chega para esquentar o nosso coração e dizer assim, Filha, eu não perdi o controle de nada. Eu sou Deus que te acompanho no meio das turbulências da vida. Faz a minha vontade. Caminha em obediência, porque eu vou prover o necessário. O Senhor está falando nesta manhã com você, que Ele é provisão. No meio das dificuldades, no meio dos terremotos, no meio dos maremotos, no meio de toda e qualquer tempestade. Aleluia. Pode estar faltando tudo na tua vida, mas se não faltar Deus, não está faltando é nada. Mas guarda essa palavra para si. E deixa eu falar muito, de um modo muito especial para você. Porque Jesus está falando aqui sobre roupa. Ele sabe que a gente se preocupa com isso, amado. Você vai ficar linda. Você vai ficar lindo para Jesus. E para as pessoas também com a roupa que você já tem. Tira esse fim de ano, qual o problema? Você está falando emocionalmente com coisas tão pequenas? Com tanta coisa importante para você realmente focar a sua atenção? De que adianta você ter comprado a melhor roupa numa loja de marca? Que adianta você ter comprado os melhores sapatos? E ter que pagar absurdos anos que vem? E ainda por cima, você está vestido com a melhor roupa e está com o coração angustiado? Eu prefiro estar com a roupa repetida e estar alegre. E estar de mente tranquila. E não estar endividada. Aí Jesus diz, eipa, acorda, ei, ei, ei. Para de se preocupar com essas coisinhas pequenas. Há o que comer também? Eu me lembro que eu ainda muito pequena Eu até conto essa história Num dos minutos de sabedoria Que fica gravado aqui na rádio De vez por outra está tocando Eu ainda muito pequena Me lembro na época de Natal Meu pai, pastor Técio, minha mãe, irmã Sandra A gente sempre era convidado para jantar na casa dos irmãos Acabava o culto A gente ia comer na casa dos irmãos E às vezes a gente não dava Para ir em uma casa só Porque eram muitos convites O povo de Deus gosta de comer Você sabe disso E aí, pai, eu era convidado e a gente fazia o seguinte Acabou o culto, vamos passar na casa de irmão fulana De Cicrano e de Beltrano Eu me lembro que nessa noite A gente ficou de ir na casa de duas pessoas Vamos na casa de irmã fulana E vamos na casa de irmã fulana Vamos Acabou o culto, vamos lá jantar Eu me lembro que eu cheguei na casa da irmã fulana E na casa dela tinha uma mesa farta Mas era muita comida Muita comida mesmo Tinha peru Tinha Todos os tipos de refrigerante Tinha sorvete A vontade Tinha uma Na porta Tinha um monte de negócio De sonho de valsa Sonho de valsa naquele ouro branco A mesa estava linda Aquele emblemático arroz com passas De Natal Não me lembro Mas a mesa estava uma fartura Estava linda e muito bem organizada Mas quando a gente percebeu A gente já viu o povo lá com a cara feia O casal estava brigado A mulher estava Para um lado O marido para o outro Ela com a cara feia Dando coisa para todo lado A filhinha deles Acho que tinha minha idade Estava lá toda coada no canto Porque certamente viu papai e mamãe brigar Naquela noite de Natal E era uma família que já tinha esse histórico De muitas brigas Meu irmão, aquele jantar foi um jantar muito ruim Eu como criança não consigo esquecer essa experiência E até porque pai e mãe comentavam Aproveitavam para me dar uma lição de vida Isso é muito importante É que a gente passa para os nossos filhos Não perca a oportunidade De ensinar princípios aos seus filhos Nessas situações Ensinar os valores Que jantar ruim Que casa ruim Ai meu Deus, que ambiente terrível Aí depois a gente foi na casa da irmã fulana Meu irmão Olha, tinha um galetinho na mesa Tinha um galetinho na mesa A mesa estava bem arrumadinha Mas na maior simplicidade A gente foi lá As crianças estavam brincando Os filhos lá daquele irmão Eu me lembro que Eles estavam ali num clima de muita paz De muita alegria Eu comi, eu brinquei, eu corri Saí de lá toda suada Eu criança E ali sim Foi um jantar que valeu a pena Na simplicidade Por que eu estou contando essa história Para você Nessa manhã Para você ver O que verdadeiramente é mais importante Na nossa vida Não adianta ter tudo De que adianta a gente Ter o melhor aqui nessa vida Financeiramente falando Se a gente não tem paz No nosso casamento Se a gente Não consegue ter harmonia Dentro da nossa casa Eu prefiro muito mais Ter Jesus Sabe o que Jesus está dizendo a você Nessa manhã? Minha filha Se eu estiver com você E se você estiver comigo A minha paz Estará presente Aleluia Não importa o que falte Na sua casa Não importa Se você estiver com a melhor roupa E tiver a minha paz Está tudo bem Mas se você não tiver a melhor roupa E estiver a minha paz Está tudo bem também Aleluia 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 Aí Jesus aqui agora Começa a dizer Olha Vamos observar as aves do céu Os corvos Eles não vivem preocupados Com essas coisas É Jesus dizendo Clarice É assim que eu quero você É assim que eu quero Que esteja o teu coração Os corvos não ficam Ai meu Deus Eu preciso aprontar um celeiro aqui Para guardar comida Eu preciso semear Para colher amanhã Não Jesus só está mostrando aqui Olha Eu estou cuidando deles Ele está dizendo assim Olha Eu não quero você preocupado Porque eu estou cuidando de você Ainda mais você Que tem muito mais valor Do que as aves Ele diz E você tem muito mais valor Do que as aves Diz aqui no finalzinho do versículo Aí ele faz uma pergunta Como se ele dissesse assim De que adianta Toda essa preocupação? De que adianta Quem de vocês Por mais que se preocupe Segura só mais um pouquinho Que nós já vamos orar Quem de vocês Que por mais se preocupe Pode acrescentar Uma hora que seja A sua vida Ele está dizendo assim Essa tua preocupação Não coopera Para o bem de nada Você não vai poder Nem acrescentar Uma hora a sua vida Quantas horas tem a tua vida? Milhares Milhares de horas Eu não faço ideia Eu não sei nem mensurar Quantas horas eu tenho de vida ainda Mas essa minha preocupação Que eu acordei hoje Ela não pode acrescentar Nem um minuto Porque na hora Que Jesus disse Eu vou levar a Clarissa Na hora que ele Determinou Ele me leva E a minha preocupação Não adiantou Absolutamente nada Você está entendendo? Que você não precisa Ficar preocupado Com cirurgia Que você não precisa Ficar preocupado Com o médico Que você não precisa Ficar preocupado Com andar de avião Que você não precisa Ficar preocupado Com absolutamente nada Uma hora a sua vida Você não pode acrescentar Uma hora Ah, mas eu estou Preocupado com isso Com aquilo Com aquilo lá Eu não sei Meu filho Minha filha Meu marido Minha esposa Eu vivo chorando Pelos cantos Porque eu fico pensando Isso e aquilo Aí Jesus diz Uma hora Você não acrescenta Meu filho Será que você Não pode aprender A descansar em mim? O Senhor está dizendo Será que você Não pode aprender A descansar em mim? Aprenda Porque Não adianta Ficar assim Aleluia, 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 aleluia Aí Jesus agora Chama os discípulos A olhar para as florzinhas Do campo Pobres servem Como crescem os lírios Eles estão bem Eles nem trabalham E eu Visto eles Com tanta beleza Ei você que está Preocupada com roupa Jesus veste você Com toda a sua beleza E você fica muito mais Bonito que o rei Salomão Você fica muito mais Bela Jesus disse assim Nem Salomão Com toda a sua beleza O seu esplendor Se vestiu como esses lírios Do campo Salomão podia se arrumar Todinho Não ficava mais bonito Do que os lírios Aí Deus diz assim Clarice Eu te visto Muito mais bela Do que os lírios Do campo Porque eu derramo Em ti graça Eu derramo Em ti perfume Eu derramo Em ti brilho Aleluia Deus está dizendo Minha filha Aleluia Aleluia Eu derramo Em ti graça Eu derramo Em ti brilho Eu derramo Em ti perfume Aí você fica Bela de todo jeito Pode estar com a roupa Da grife Mais chique Aqui do estado De Pernambuco Do Brasil Você sempre Estará bela Com a roupa Ou a roupa mais simples Com a melhor Com a mais simples Você não vai ficar Se preocupando com isso Se tiver amém Se não tiver amém Do mesmo jeito Você está entendendo? Aí ele pergunta Se Deus veste assim A erva do campo Que Hoje Cadê? Deixa eu achar aqui Se Deus veste assim Que hoje existe E amanhã É lançada ao fogo Quanto mais Vestirá vocês Homem de pequena fé Jesus está perguntando Será que eu não vou te vestir? Será que eu não vou cuidar? Será que eu não vou prover? Aí ele agora Tira os olhos Da gente Dessas coisas Já olhou pro livro Do campo Já olhou Pra isabra do céu Já olhou Pra dentro de si mesmo Aí ele diz assim Olha agora Vocês precisam Buscar primeiro o reino E a sua justiça E roupa E comida E todas as demais coisas Vos serão Acrescentadas Agora isso aqui é uma promessa E a gente escolhe Eu escolho Ou eu creio Ou eu não creio Você está entendendo? Você que escolhe Ou você crê Ou você não crê Em que, Clarice? No que Jesus disse aqui Que você deve colocar Em primeiro lugar Buscar o reino de Deus Buscar as coisas do alto Buscar o que é verdadeiramente importante E as demais coisas Quais são as demais coisas? Roupa, comida As coisas dessa terra Nos serão Acrescentadas O Senhor vai cuidar de tudo Será que você pode Lançar as suas preocupações Nos pés do Senhor E descansar no amor dEle Aleluia Será que você pode Entender aí No seu coração Que Deus Ele é Pai E Ele conhece Todas as nossas necessidades Ele diz aqui Que os pagãos É quem correm atrás Dessas coisas Veja Jesus Ele dá uma Uma cutucada Aqui na gente Os ímpios As pessoas Que não servem a Deus É quem vive Correndo atrás Dessas coisas Você vai ficar assim também? Correndo atrás Dessas coisas Que não são tão importantes? Ele está dizendo assim Olha Quem não tem Deus Quem não tem Pai Fica doido Atrás dessas coisas Isso Isso pra eles É o que há de mais importante Aí olha Que coisa linda Escuta aqui Eu já estou finalizando Aí Ele faz Mas o Pai Ou seja Vocês que tem Pai Pai Celestial Quem sabe Você pode nem ter seu Pai Mais aqui na Terra Mas você tem um Pai Celestial Mas o Pai Sabe Que vocês precisam Dessas coisas Aleluia E eu quero que você Finalize aqui Essa palavra comigo Dizendo O meu Pai Sabe do que eu preciso O meu Pai Sabe do que eu preciso Mas diga mais uma vez O meu Pai Sabe do que eu preciso Pai é sinônimo De proteção Pai é sinônimo De provisão Pai é sinônimo De segurança Atenção O Pai Ele olha pro filho O que é que o meu filho precisa? Deus está dizendo a você Nessa manhã O que é que você precisa? Aleluia Aleluia O Pai Sabe Que vocês Precisam Dessas coisas Isso vai dizendo Já que o meu Pai Sabe do que eu preciso Ana Paula O meu Pai Celestial Sabe do que eu preciso O meu Pai sabe Juliana Drica Jessinha Ah Guilmar O meu Pai sabe Do que eu preciso Olha o povo de Deus aqui Adriana Sou Adriana O meu Pai sabe Que eu preciso Maria da Luz E eu também digo Nessa manhã O meu Pai Ele sabe Tudo o que eu preciso Se você não está aqui Nas redes sociais Eu quero que você diga Onde você está Mas com convicção Na sua alma Para o inferno ouvir Para você mesmo ouvir Descansar no Senhor O meu Pai sabe Do que eu preciso Ei Você vai conseguir resolver Fica tranquilo O Senhor O Senhor vai te dar Entendimento O Senhor vai te dar Esclarecimentos O Senhor vai dar Luz no caminho E você vai resolver Fica tranquilo Aleluia Ele sabe Do que você precisa Vai dar certo O Senhor vai abrir Os caminhos Ele sabe Do que você precisa Aleluia Larga esse sofrimento Desapega Desses sentimentos Malignos Que querem roubar A tua paz Querem roubar O teu sorriso Querem roubar A tua alegria Você não é órfão Você tem pai